Um aparelho que mais parece um brinquedo e simula a sensação de um astronauta no espaço. A emoção assim, só dá um frio na barriga, de vez em quando a hora que a gente fica de cabeça para baixo. E é divertido pelos instrumentos, um que eu acabei de ir agora. Alunos do curso de automação industrial do Instituto Federal de Mato Grosso apresentaram um robô e acredite, as peças utilizadas na experiência foram tiradas de um brinquedo. A gente usou um kit de Lego próprio para robôs, que foi comprado pela instituição. E assim, a gente queria criar um robô que simulasse um cortador de grama. Outro destaque é o projeto sustentável de automação criado por estudantes do curso de informática da Unemate. Ele é construído de matérias recicláveis, foi tudo aproveitado. A base dele mesmo é construída de forro de PVC. As hastes utilizadas para construir o braço são hastes de cerca elétrica. A gente só aproveitou, fez os cortes e reaproveitou. As telas é reaproveitamento de material. Então, ele é assim, as rodas é utilizado, garrafas PET. Essas e outras experiências estão expostas na sexta amostra estadual de ciência e tecnologia. Realizado pelo governo do estado, a proposta da feira é despertar em quem visita os estandes o interesse pela pesquisa. Os alunos, eles têm acesso à tecnologia, que tecnologia não se resume apenas em informática, mas sim em um todo. Todo aprendizado, toda inovação, ela envolve a tecnologia. Como incentivo, a organização do evento vai premiar os melhores trabalhos. A expectativa é que no próximo ano, novas tecnologias sejam apresentadas durante a feira. Nossos avaliadores, até quero agradecer, que são os doutores das universidades, Unemate, IFMT, UFMT. Estão aqui avaliando nossos alunos e ao final dessa avaliação nós teremos cinco escolas escolhidas com melhor pontuação.